Começa a partida entre Corinthians. Aí o Willian batendo pro gol e ela bate na trave. Bola pro Zé Rafael, o Carlos não conseguiu chegar, saiu na cobertura pra fazer o corte. A defesa do Corinthians. Gobeou o time do Corinthians, pegou o Luan. Boa bola do Mocelli, chegou batendo o Everaldo, pega e pega. Trabalhou bem o Mocelli. Bateu o Fagner. Gil tá sozinho. Gol do Corinthians. Ele tava bem livre, ó. Atestada pro chão, ela bate no chão, engana o Everton. Rolou a bola atrás, Bruno Henrique, arrumou o Vinha, bateu pro gol. Chutou pra fora. Vem aí o Rony, cruzamento feito. Lá do outro lado, Luiz Adriano, ele não conseguiu bater pro gol. Arrancada do Tio do Corinthians. Arrumou pro Geraldo, limpou bem, pode bater pro gol. Luiz Adriano, contra-ataque do Grandão. Bola dominada pelo Rony. Ele não cruzou. Não tem o passe largo, o passo largo. Tocou a bola pro Ramiro. Já foi mais pra dentro. Dominou o Rony, protegeu. Tocou a bola pro Bruno Henrique. Cássio pega. Rolou no Bruno Henrique. Olha a chegada do Mike. Boa bola pra ele no meio. Quem bate pro gol. Conte defesa o Cássio. O Mike ganhou o jogo, o lance. Fica a bola com o Lucas Lima. Jogador do Corinthians no chão. Cabeçada pro gol. Cássio pega a cabeçada do Vitor Hugo. E junto com o Luan, exatamente. O Willian bateu pro gol. Chuta pela esquerda, olhou pra área, fez o passe. Vem de trás, Rafael Veiga. Pegou mascado a bola. Aí o Rafael Veiga. Depois do rebote ruim, ele bate pro gol. E o Cássio se estica todo pra fazer a defesa. Arrumou bem o Luiz Adriano pra batida do Rafael Veiga. Mas muito atrás. Olha o Moaceli aqui, olha o mais adiantado. Bate pro gol. Subiu o Felipe Melo. A bola foi pra fora. Ação e proximidade. Bola lá pra dentro da grande área. A cabeçada do Carlos. A bola foi embora.